Vamos então aqui para o nosso unboxing do autoradio Android com o Android 8.0 e depois de outras funcionalidades muito interessantes não sei porquê, mas eu não estou a tentar que a caixa está um bocado leve mas eu acho que é a proposta de eles deixarem o autoradio mais leve para não fazer muito peso ao carro, visto que o nosso carro vamos supor que é um Honda ou um Toyota que andam rápido querem coisas rápidas, não é? Portanto tem que ser um autoradio leve Meus amigos, vamos lá então ver o que é que nós temos aqui de tão leve que isto é Ora bem... O que é isto? Mano, o que estás aqui a fazer? Como assim meu? Espera aí... Falei com uma pessoa para fazer uma revida em um autoradio Tudo bem, pediram uma morada para me enviarem o autoradio Chegou, não tem muito leve Pensava que é a proposta de ser um autoradio leve No entanto, chega-me isto Isto aqui, pronto Estou a ver, epá, não pode Isto não pode acontecer Como que então? É isto que estava dentro da caixa Era para fazer um unboxing de qualidade E trazem-me isto Placar Até hoje vocês chateiam-me com o placar Passou dois anos desde o último episódio Dois aninhos Placar Mas vocês já viram no último episódio de placar o feedback Como é que está? O feedback está uma porcaria Portanto, se vocês querem mais de placar É esmagar o feedback Qual é a dificuldade? Se querem mais É dar mais feedback E mais nada Meus amigos, cá está o senhor placar Passou dois anos Portanto, já sabem Fiquem atentos É esmagar o feedback Portanto, temos que ter mais do que mil views É esses requisitos Mínimos Mais do que mil views Você pode ter mil views neste episódio Próximo placar Está feita aí? Está aí Se eu vir um bill view Próximo episódio Meus amigos, já está Placar, o senhor placar O vosso namorado O vosso marido Portanto, vocês devem estar casados com o placar Obrigatoriamente Tem que estar mesmo casados Site novo Isto está novo para mim Vamos acelerar o processo Vamos aqui então A eventos E vais começar já a apostar Ora bem, temos aqui um jogo Às 6 Às 4 já um bocadinho apertado Temos aqui um jogo Às 6 Temos o Luletano E Estrela Amadora Portanto, Estrela Amadora Excelente clube Temos aqui o Trofense Benfica O Trofense vai ganhar na boa Porque o Benfica por brincar Desculpem, vá Benfica vai ganhar Liga Alemã Quem nós temos aqui? Olha O Mnabern Stuttgart Vai perder Mentira, vai ganhar Liga Espanhola Vamos ver Nós temos aqui Elevando Getafe Fala-lhe que jogo tão engraçado Mas temos o Real Sociedade Contra o Mallorca Que é o Mallory França, Liga Francesa Quem nós temos aqui? Que giro Próximo Liga Inglesa Vamos então Liga Inglesa Temos o Chelsea Vai ganhar na boa Porquê? Porque a Liga Inglesa atrai Sueli E o Chelsea pode perder Bah Chelsea, vamos lá Vamos ganhar pela primeira vez No placar Liga Italiana Serie A Quem nós temos aqui? Olha O Milan Vai ganhar o Verona Mas temos o Lions Inter Milão Vamos passar para A Liga da Áustria Temos aqui o Salzburgo Contra o Altax Ou seja O Salzburgo vai jogar fora de casa Mas está em primeiro E vamos então apostar no Salzburgo E vou meter o Rápido Viena A ganhar contra o Klangfurt Portanto O Rápido Viena também pode ganhar Estas são as minhas apostas Vamos ver se vai correr bem Pela primeira vez Está bem? Estou já aí quase chorar agora Temos aqui uma aposta de 1 euro Ganhamos de 6 17 paus Epá está feito Epá é só isso que eu quero Só de 7 eurinhos vai a manjar bastante Vamos aqui então gerar QR Code Já nessa simular a bilhete Cá está Mas temos aqui o simular a bilhete E copiar como de antes Cá está então o nosso bilhete Vamos fazer o que? É copiar tudo que está ali Para aqui Simples E apostar Vou agora a papelaria Ou seja vou passar isto tudo para aqui Ir a papelaria E apostar E vamos ver como é que corre Portanto Até lá Perdemos o placar E vamos ver como é que corre E vamos ver como é que corre E vamos ver como é que corre Estar daqui outra vez O placar Epá eu estou sempre feliz com o placar Porque dá muita motivação Para continuar a perder Porque o perder é bom E é isso Mais um episódio Com sucesso O nosso objetivo está cumprido E é isso Se vocês querem mais placar Já sabem o que é que vocês têm que fazer Eu já disse desde o início Meu Deus Pronto não digo mais nada A partir daí É a vossa decisão Toquem em subscrever aí Cliquem em baixo no botão vermelho Estás a subscrever Para pertencer aqui a nossa família Fiquem atentos Que vai haver novos conteúdos Só que opá Eu tenho muito trabalho E desmotiva um bocadinho Mas Vai haver mais novos conteúdos Novos unboxings Artigos Que vocês querem comprar Eu vou fazer Sugiram Portanto deixem o vosso like Ajuda bastante Também sigam-me no meu Instagram Se quiser seguir E ver algumas coisas sobre mim E é isso Muito obrigado por assistir Fica-me aí Até à próxima